Ei, esta batalha aqui, eu estava aqui, pá, eu estou aqui ao lado direito, chapéu amarelo e assim, pá, eu sei quem vai ganhar isto, porque já estive lá, mas quero ver isto com mais atenção, porque eles rimaram em dois bits meus, e o Ricas deu grande apropse, logo as primeiras barras dele foi grande apropse, e já, vamos ver isso aí, nem que sejam tipo vocês, que ainda não viram. Acho eu, e o Doc, o Doc é grande gajo, o Doc é sempre grande gajo, aí ia dar apropse também, roda o universo, tu falaste de uma batalha que o Ricas destruiu, não, foi em Coimbra, eu acho que não saíram os vídeos, pelo menos não apareceu nada, Olha, grande propse que o Ricas me vai dar aqui, pá, conheci o Aquinastia, que foi edição conjunta, foi batalha jesuíta, batalha 4-5 e roda o universo, pá, do caralho. Pisa aos vagabundos, que hoje há fogo é no caminho, mata-se-cares no drill, mata-se-cares no drill, mata-se-cares no drill, então, pisa aos vagabundos, que hoje há fogo é no caminho, mata-se-cares no drill, mata-se-cares no drill e vem no voo. O que é isso que é isso, controlando? Até ele caralho, 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 vou. E já, eu lembro-me, ele até veio apontar para mim, no final da quarta barra, ele até vai dizer qual que é a cena de react ou assim, e já, ora, e aqui está o react. Tá aí ricas, tá aqui o react, caralho, foda-se, grande ricas, estamos aí. Vou parar no sky, só que agora trago o contra-argumento, eu vou parar no sky, só que é com muito esforço e está muito avento, com muita perseverança, tenho esperança, e eu dou tudo de adentro, para tu entenderes que no final disto tudo tu levas no centro, óbvio que tu vais parar no sky, porque tu nunca ganhas... Grande ricas, e aí, olha, o gajo é incrível, alô ricas, deixa-me só... Diz que no final disto tudo tu levas no centro, óbvio que tu vais parar no sky, porque tu nunca ganhas a guerra, e tu tens a cabeça na lua, nunca tens os pés na terra, exatamente meu tropa, porque agora, eu ganho o round, tens os pés na terra, e a cabeça está mais underground. A terra não está dispersa nas mãos, porque agora eu trago o argumento, a terra não está dispersa nas mãos, porque a terra é um elemento, eu estou com trabalho tipo avatar, e agora a flecha eu já disparo, para ti me deixes que eu mando o verso que é bem construído e muito mais raro. Sabes que agora não tropa, tu és avatar, não és, é o prémio, eu é que sou avatar, uma seta a apontar para o gênio, tu sabes que agora não tropa, que sou avatar, uma seta a apontar para o gênio, tu sabes que agora não tropa, aqui já te acabo, é uma seta a apontar para o gênio, cabeça rasgada, tu tens o rasgo, só que tu falaste do chão, então agora sabes eu traço, a seta a apontar para o chão, então aponta lá para baixo, que é onde tu ficas, e eu mando para lá, porque eu estou a colocar rimas na tua camisa, e, só que tu sabes que tu és harbor de insta, é só mesmo lá que tu mandas a rima, tu estás mesmo com a seta para baixo, eu estou a ganhar a tua rasta para cima, então arrasta para cima, só que tu és meu fã, ai ficaкр a grisa Billingダff, que eu sou attributed na átua para cima, é que eu sou o QIA, realmente é Gottes espírito, sou que agora o mano eu mando a minha rima e não estou morto, e tipo agora é o insta eu ainda vou fazer muito trabalho lá nos stories e ganho muito com isso, porque as plataformas até no face, só que eu sou no face, no case, então agora já sabes, então agora já sabes ... O que é que será assim? O que é que será assim? Ok, malta vamos a votação para a ordem de rimas. Quem é que vota no Ricas? Vou desistir de estar a falar por cima de hoje. Não é fácil. Ricas um zero e tudo o que vai. Tudo o que vai. Banda! Este bombebe também é meu. Caralho, João. É trepa, é trepa. Podes imariando. Eu amo rap, eu faço rap. Eu quero ver bater-se gajo e ver o bicho do bombebe, eu amo rap. Eu faço rap. Eu quero ver bater-se gajo e ver o bicho do bombebe, primeiro. Eu mando a minha e tico e sabes que eu não falho. E agora este deve ser um só retalho. Exponho a tua carne, mas isto não é o talho. Então arrasta para cima o ranking, vou arrastar para baixo. Canquinho faz a rã, está para baixo se printa Porque eu não vou ganhar, tá? Mas espero ganhar o quinta Sabes quem é que nunca vai ganhar? Não sou eu nem o Fleezy Quem nunca ganha um? Olha o Fleezy Não se eu foda quem ganha, eu digo demonstração Que se eu foda quem ganha, mais mal o valor do coração Sais com ele, sei quando tu fost mesmo para casa Sais com a mente a pensar muito bem em bananasa Falou no coração, eu sempre o tive lá e também pus na improvisação Também pus nas rimas, na minha autoestima E agora na batalha das falhas, passo por cima Então agora eu já mando a minha rima, eu trago o sangue A bandeira portuguesa, dá o coração e o sangue Eu digo agora, que também tenho o vermelho e o verde Mas eu encosto mesmo à parede Então anda com o vermelho da bandeira, aqui meu brada Porque eu só ponho-me do lado e depois só faço a tourada Estás a entender, na batalha um gajo te espanca Põe madeira vermelha, precisa é bandeira branca Tu disseste agora, touro e a tourada Só que o touro vai à bandeira, mas não é porque é vermelho É porque é ondulada, sabia disso é um facto Enquanto eu mando a minha rima, entras em tu lapso Estás a entender a ondulada, tipo a maré E no meu mar, acho que tu estás sem pé Mas estás a entender que eu faço a rima Tu estás sem pé, porque o meu pé já está por cima Um tempo bom 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 Ok, malta, vamos às situações para a ordem de rima Está parada agora Quem é que vota no Suízi? Um tempo bom Ricas Um tempo bom Ricas à próxima fase Faltam muito para os votos Um tempo bom Ouvi-lo em BoomBap Se calhar vamos ver esta batalha também Bora lá à próxima